Seus senhores, porquê? Ideias? Diz-lhe, porque somos empreendedores. Boa, já és empreendedor? O projeto Empreendedorismo nas Escolas do Conselho voltou a ocupar no presente ano letivo diversos alunos, professores e entidades de ancião. Este concurso de ideias, integrado no projeto Estão de Resíduos e Empreendedorismo, é mais uma entre várias vertentes em que a sua ação se faz sentir nas escolas de Conselho de Ancião. A sua aplicação estende-se desde o princípio de ensino básico até o ensino secundário, dando o conceito de empreender a largos e entidades de atributos, através de sessões teatro-práticas, ministradas em contas de sala de aula, mas também através da animação dos recintos escolares, dos espaços comunitários, da organização de eventos, tais como o Instituto Empreendedor Júnior ou o Empreendedor Pornilheiro. Esperamos muito sinceramente que o contacto dos nossos alunos com este novo conceito de contratividade nesta equilibrada possa trazer-se num futuro muito próximo, numa importante ferramenta, com vista ao engajamento de dinâmicas de negócio, contribuindo e efetivamente para o desenvolvimento da nossa região. As ideias de negócio concebidas por alunos do Agrupamento de Escolas de Ancião, Instituto Vasco da Gama de Santiago da Guarda e Escola Tecnológica e Profissional de SICÓ, estiveram ontem à noite a concurso, naquela que foi a quinta fase municipal deste projeto, relativa ao terceiro ciclo do ensino básico e ao ensino secundário e profissional. Quinta fase porque em 2011 houve mais quatro municípios envolvidos neste projeto, e é já amanhã, a partir das 21h30, que se vão conhecer os grandes vencedores deste concurso. De referir que os trabalhos apresentados nesta noite estavam inseridos no tema gestão de resíduos e empreendedorismo nas escolas, sendo que o principal objetivo é sensibilizar e motivar os jovens relativamente a práticas empreendedoras, nomeadamente através da apresentação destas ideias de negócio, inseridas em diversos setores de atividade.